Seu teste de gravidez deu negativo, mas você tem náuseas ou seios sensíveis. Um resultado negativo significa que você definitivamente não está grávida. Depende. Os testes de gravidez funcionam pela detecção de um hormônio que é normalmente produzido na gravidez. Os níveis desse hormônio, porém, são baixos no início e, dependendo de quando o teste for feito, você pode estar grávida, mas pode ainda não haver HCG suficiente para o teste detectar. Não fique tentada a testar muito cedo. Os testes de gravidez mais precoces da Clare Blue podem ser usados até seis dias antes do atraso da menstruação, portanto não se sinta tentada a fazer o teste mais cedo, ou você poderá encontrar resultados diferentes mais tarde. E se minha menstruação atrasar, e eu obtiver um resultado negativo? Os testes Clare Blue têm mais de 99% de precisão desde o dia, em que você espera sua menstruação. Portanto, se você tem certeza, de quando sua menstruação está prevista, é provável que você não esteja grávida, e sua menstruação esteja atrasada por outras razões. Estresse, viagens, sono deficiente e doenças podem afetar seu ciclo. Verifique as instruções, e a data de validade. Você também pode estar se perguntando se testou corretamente, ou se o teste estava com defeito. A linha de controle em um teste visual, está lá para mostrar que o teste funcionou. Se você não vir uma, você precisa testar novamente. Certifique-se sempre de ler atentamente o folheto de instruções, e nunca utilize um teste vencido. Você pode querer experimentar um teste digital que dá resultados grávida, ou não grávida em palavras até cinco dias antes do atraso da sua menstruação. Você ainda acha que está grávida? Se você ainda não estiver convencida pelo resultado negativo, aguarde três dias e faça o teste novamente. Se esse resultado também for negativo, consulte seu médico. Experimente o teste de gravidez Clear Blue e saiba antes. Para resultados claros até seis dias antes da data do atraso da sua menstruação. Tchau.